Os americanos agora tem um cascão e uma VTUBE pra chamar de seus. Eles são famosos em Hollywood, chiques, ricos, elegantes e não curtem muito banho não. Tô falando do Ashton Kutcher e da Mila Kunis, que chocaram a nação twitteira com uma revelação sobre os hábitos de higiene deles e dos filhos. Essa história aí não tá me cheirando bem, hein? Nossa, meu pai ficaria muito orgulhoso, ele é o rei dos trocadilhos. Enfim, como o banho tá na lista dos patrimônios brasileiros, daquelas coisas que a gente valoriza, não demorou muito pra essa história virar meme por aqui. Eu te conto melhor o que rolou depois que você quebrar uma pra mim. Se inscreve aí no canal, deixa seu like aqui no vídeo e ativa o sininho. Se você fizer isso, tô te mandando aqui um cheiro virtual. Hoje eu tô realmente afiada nos trocadilhos ruins. Roda aí a vinheta antes que eu pense em mais algum. O rebuliço começou depois de uma entrevista que a Mila Kunis e o Ashton Kutcher deram pra um podcast chamado Armchair Expert. Papo vai, papo vem. Até que o casal contou que não toma banho todos os dias e que também não dá banho nos filhos todos os dias. O assunto começou quando um dos apresentadores, o Dex Shepard, comentou com a outra apresentadora, a Monica Pedman, que usar sabonete todos os dias, retira os óleos naturais do corpo. Daí a Mila e o Ashton concordaram com esse comentário e comentaram esse fato peculiar, aí vamos dizer assim, sobre a rotina deles. A Monica Pedman ficou bem surpresa, pra não dizer chocada, e perguntou quem ensinou eles a não se lavarem. A Mila Kunis respondeu que não tinha água quente quando era criança, então não tomou muitos banhos. O Ashton Kutcher foi um pouco mais específico na hora de descrever a rotina de limpeza. Falou que lava as axilas e virilhas diariamente e nada mais, e que depois de treinar joga um pouco de água no rosto pra retirar os sais. E os hábitos se estendem pro resto da família. O casal também não dá banhos diários nos dois filhos, o Wyatt, de 6 anos, e Dimitri, que tem 4. O pai diz que eles só lavaram as crianças se der pra ver a sujeira neles. O meme vem pronto, né? Vamos combinar. E falando nisso, vamos finalmente aqui pro nosso momento apreciação. Olha só alguns memes que surgiram com esse relato. Ei, que dia é hoje? Dia? Ah, não. Terça-feira, senhor. Terça-feira, eu só tomo banho no sábado. Agora vamos dar uma pausa na zoeira aqui pra falar sobre a parte científica da coisa. Essa história de não tomar banho todo dia é polêmica, mas tem especialista que defende. Por exemplo, no final do ano passado, bombou uma entrevista de um pesquisador que questiona exatamente isso, a quantidade de banhos que a gente toma. Ele chama James Humblin e é professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos e também é especialista em medicina preventiva. Esse professor decidiu parar de tomar banho há cinco anos. Os motivos principais, segundo ele, são o desperdício de água e de dinheiro e uma questão médica. Ele defende que ao tomar banho com frequência, a gente acaba mexendo com o equilíbrio do nosso corpo e remove bactérias que são importantes pra pele. O Humblin jura que só ficou fedido no começo desse experimento, mas que o corpo acabou se acostumando e que hoje ele não cheira mal, não. Por outro lado, tem dermatologistas que dão outra recomendação. Dizem que o ideal é tomar um banho por dia com água morna durante cinco minutos, em média, usando depois uma toalha felpuda pra se secar. E essa toalha aí deve ser trocada a cada dois dias. Eles também recomendam usar sabonetes com pH menor, tipo aquele de glicerina, sabe? Pra não agredir a pele e não remover a oleosidade natural. Mas olha só, unanimidade, até o Humblin defende. Lavar as mãos com frequência. Nesses tempos de pandemia, é sempre bom lembrar da importância de lavar as mãos, né? E você, encararia ficar todo esse tempo sem aquele banhão? Eu não encaro, viu? Porque além de toda a questão de não me sentir limpa sem o banho, onde é que eu vou chorar, cantar a plenos pulmões, repassar mentalmente aquela discussão, sabe? Que você fica pensando, nossa, podia ter usado um argumento muito melhor. E também ter umas ideias meio esquisitas, meio birabolantes, que nunca atravessam a porta do banheiro. Aliás, essa coisa de tomar muito banho é bem nossa, bem brasileira. Uma tradição que tá muito ligada ao nosso passado indígena. Uma pesquisa de uns anos atrás, da consultoria Euromonitor, mostra que o brasileiro vai pra baixo do chuveiro até três vezes por dia. Já os franceses, norte-americanos e espanhóis tomam, em média, um banho por dia. No Reino Unido e na Turquia, praticamente só metade da população faz isso todo dia. No Japão também. Quem fica lá atrás no levantamento são os chineses. Mais de 40% tomam um banho por semana. Claro que não é regra, é mais uma indicação dos hábitos gerais aí de cada país, né? Bom, eu vou te pedir mais uma coisa antes de ir embora. Me diz aí qual meme você quer ver por aqui. Eu tô de olho nos comentários pra gente contar que meme é esse que você tá curioso pra saber mais sobre. Comenta aí, não vai sabonetar, hein? Bom, deixa eu me despedir que a cota de trocadilho ruim realmente deu. Até semana que vem. Tchau!